Isso aqui que tá na minha mão é simplesmente um dos meles mais incríveis que eu tenho no meu meliponale. E essa que eu acabei de pegar é a grande produtora desse mel. Uma abelha bugia meliponamondri, uma das espécies de abelhas sem ferrão do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês agora como eu fiz pra extrair o mel da minha colônia de meliponamondri. Olha só, abrindo o acetato da colônia eu consigo ter acesso aos potes de alimento. E logo que eu abri já teve uma abelha ali que começou a coletar o alimento do pote, ó. Olha a cor desse mel, presta atenção quando eu começar a sugar com a seringa pra vocês verem a cor do mel que saiu dessa colônia. O mel muito, muito amarelo, amarelo vibrante que no pote parece esverdeado. Esse é o poder das abelhas nativas sem ferrão e é realmente um mel incrivelmente saboroso. Diferente de todos os outros meis que você já provou. E aí, ficou interessado em ter um mel como esse na sua casa? Clica no link da bio que eu te vejo no intensivo.